Fui repórter fotográfico de um jornal importante de São Paulo, o Estado de São Paulo, na Rua Majorquedinho, aí 28, pertinho da Consolação, esquina com a São Luís. Tenho 10 anos de jornal, fotografando, e numa dessas eu fotografei Bill Whaley, que veio ao Brasil, esteve aí em São Paulo, veio fazer um show na TV Record, porque a Record costumava trazer os grandes artes internacionais. Bill Whaley veio e estava projetando o filme dele. Rock and Roll the Clock, esse filme projetado também no Arte Palácio. Eu fotografei esse homem, descendo as escadarias do avião, porque ia ser admirado de ver um tipo diferente, aquele franjinho que ele usava na testa. Fui ligado a esse e fui assistir o filme, porque ele deixou um convite, e fui assistir o filme e vi aquela molecada da plateia arrancando poltronas para dançar, para pular, embora ainda a início de tudo, porque o rock começou em 55, lá nos Estados Unidos. Em 51 já tinha a onda de rock, Chuck Berry. Depois veio o Elvis em 55, já me ligava muito a isso aqui em São Paulo. Eu morei no interior muitos anos, nasci lá em Rio Preto, e eu gostava de música sertaneja, porque música para mim não tem fronteira. Adorando música sertaneja, que era o meu métier, mas sonhei no rock. Eu tinha que, de jovem, e comecei a gostar da música, de rock and roll, balada. Passei a fazer um trabalho para entrar no rádio, tentando ver qual emissora eu poderia ingressar, e não tinha como, eu era um profissional da fotografia, falei, será que vai dar certo? Estadão falou, através do meu chefe, Aguilar, escolha ou o rádio ou o jornal. Você fica aí lendo as coisas de rádio e você vai atrapalhar o seu trabalho no jornal. Eu falei, tá bom, vou pensar, vou pensar e comecei a analisar. Eu já tinha 10 anos de jornal, falei, vou perder o dobro, porque eu completaria o dobro, perder um dinheiro aí, né? Será que vai dar certo? Tinha lá um redator, conversei com ele lá no jornal, ele falou, eu recebi um convite para trabalhar na rádio 9 de julho, para produzir. E se ele não quer ir trabalhar no meu lugar, porque eu não vou aceitar. Quem sabe segue essa no rádio. Aí eu falei, vou aceitar, porque é um começo. E passei a ser redator da rádio 9 de julho, que ficava aí na Venceslau Brás, 78 de São Paulo. Era do Clero. Lá dentro eu consegui um dia entrar e fazer o... Depois de escrever para o Joguibete, que ele fazia o noticiário, fazer um programa de caluros. Mauro Silva deixava o programa, tocava flauta e apresentava, deixou o programa e me deram o programa para fazer. E eu fiquei lá um tempo, conheci o Paulo Rogério, que era um apresentador da rádio SELS de São Paulo, que era Vitor Costa nesse tempo. E o Paulo Rogério me convidou para ir lá para Vitor Costa e eu aceitei. Fui lá, já como locutor, de comerciais. Porque naquele tempo não existia jingles. A gente fazia o comercial. Eu, apresentador do lado, apresentava o musical. Aí eu apresentei durante um tempo. Mas a minha loucura era chegar a fazer um programa de rock. Mas estava difícil, estava difícil a rádio, eu não queria lançar isso. Aí eles lançaram um programa com o Ray Konef e me deram para fazer, eu fiz. Foi quando eu conheci o Jordan. O Jordan já existia. Eles gravaram na Rosenblitz, gravaram um bolachão, 78 votações. Sanger Mind e Buda. E o Mingo, que estava nesse tempo no Jordan, era o vocalista. Aí ele gravou o Sanger Mind. Então comecei a tocar essas músicas e mais o Ray Konef e tal. E a Copacabana abriu espaço, eu levei o grupo lá para a Copacabana. E gravamos o LP A Vida, sorri assim. E foi um resultado muito bom. E eu disse agora, eu estou caminhando para o que eu quero, vamos ver se dá certo. O Sr. Francisco Abreu era o diretor da Rádio Chelsea, Rádio Nacional, que era a organização Vitor Costa. E o Sr. Francisco Abreu disse, olha, tem um rapaz aí fazendo ritmos para a juventude, você está falando de fazer rock, quer fazer esse programa? Tá bom, vou fazer. Passei a fazer o programa Ritmos para a Juventude, mas eu não tinha ainda uma experiência. Uma programação entre as músicas de Elvis, de Nilce Daca, de Chuck Berry. E eu toquei cascatinha em Ana, botei lá. Um dia, outro, não, mas isso não tem nada a ver com o programa aí. Me tirou da produção, deixou um outro cara produzir. Eu era só apresentador. Aí eu fui pegando o jeito, me enfronhando na coisa, e comecei a receber cartas, que até escreviam para o rádio. Recebeu uns garotos e meninas que queriam ver o programa de perto, não tinham o que ver, era eu, na rádio. Mas eles tinham interesse, curiosidade, porque eu tocava Elvis e eu recebia muita carta pedindo Elvis. Aí eu falei, meu Deus, está aí o negócio. E comecei a fazer concurso. Qual a cor dos olhos do Elvis Presley? A gravadora me dava os LPs de presente para dar ao ouvinte. E isso cresceu, a audiência do programa, que foi uma coisa louca. Aí eu estava na televisão e no rádio, no início de tudo, eu fazia um programa e as menininhas, os rapazes, iam todos nos meus programas de rádio e televisão. Mas os pais ficavam cabreiros, porque a filha, a mulher, a filha, vai nesse programa. Esse programa é pernicioso, é rock and roll, é turista, ficar rebolando. Eles não concordavam com isso, achavam ruim. Iam no juizado fazer queixa. O juizado me chamava lá e disse, o que está acontecendo no seu programa? Os pais estão vindo aqui, pedindo para tirar o seu programa do ar, porque o seu programa é pernicioso, a juventude, e você está lá fazendo rock and roll. Eu falei, não, é um ritmo novo que está surgindo, agora no Brasil, que lá nos Estados Unidos já dei 55, e eu estou apresentando, mas não tem nada de pernicioso. veja lá o que você está fazendo. Aí eu fiquei bolando, pensei comigo, falei, vou mudar alguma coisa aí. Aí eu falei, vou botar juventude feliz e sadia. Eu passo para a juventude feliz e sadia, não para a juventude de aquela juventude que é do lado errado da vida, né? Bagunceira. Então eu lancei, alô, juventude feliz e sadia. Até hoje, o Roberto Carlos, quando me veio, ele falou, alô, juventude feliz e sadia. Ele lembra disso. Marcou. Então foi uma época maravilhosa, que depois passou, e o juizado mandava os comissários do meu programa, eram meus amigos, e assim foi levando a vida e durou. Até hoje, tá vendo? Estava com o Jorge na mão, falei, vou lançar. Ao vivo ao sábado, porque já apareciam alguns cantores que tinham sido lançados pelo Miguel Macaro Neto na Yang. A Yang foi a primeira gravadora a lançar esse tipo de coisa, de rock and roll. E comecei a colocar Demetrios, que já existia, Marcos Roberto. Enfim, eu não vou relatar todos os artistas, mas eu já começava a colocar essa gente. E fiz um programa ao vivo, ao sábado, na Rádio Nacional. Deu uma audiência muito grande. Aí eu falei, preciso lançar um outro grupo, porque o Jorge já começou a fazer show. Saí, viajar. Aí eu lancei um grupo chamado Os Vampiros. E tinha um camarada que tocava guitarra, chamava José Provete, era o Gato. Tocava bem caramba. Falei, por que você não entra nos Vampiros? Ele falou, olha, eu só entro se você mudar o nome do grupo. Eu falei, o que você queria que eu colocasse no grupo? Jet Brex. Falei, mas já tem um garoto aí cantando com esse nome, um escurinho. Cantar o nome Jet Brex era um sucesso. Ele falou, então, tira o nome dele e dá pra nós. E eu entro no grupo. Falei, tá bom, vou falar com ele. Conversei com o Jet Brex, falei, tem aí um gato que quer entrar nos Vampiros, mas quer mudar o nome pra Jet Brex. E como é que eu faço? Você me cede o nome? Ele falou, só se você me der outro nome. Lilo Brex, ele era baixinho, pequenininho. Ficou Lilo Brex e Jet Brex ficou esse grupo musical. Como o Bacaro Neto era um camarada muito querido deles, eu chamei o Miguel para produzir o LP do Jet Brex na Chanteclair. E o Bacaro produziu o Jet Brex. E assim, Jet Brex passou a participar dos meus programas e tal. No passar do tempo, saíram do grupo, Mingo e Neno me procuraram. E lá, vamos lançar um novo grupo. Nós todos saímos do Jordans. Você tá precisando de gente pra acompanhar artistas. Agora os caras chegam, tocam o tempo, faz fama e vai embora. Falei, é, só se vocês aceitarem que eu lance registrando a marca no meu nome. Porque vocês brigam comigo, brigam lá, não sei o quê, e me abandonam. Então, ele falou, tá bom. Quem criar a casa com você, sai. E você fica doando o nome. Falei, tá bom. Então, vamos lançar. E peguei o dicionário em português e inglês. Escolhi. Aí tem aqui um nome, Clevers. O que quer dizer Clevers? Os astutos, os hábeis, os inteligentes. Falei, é um nome bonito aqui. Aí ele disse, tá legal. Então, tá, tá, então registrando o seu nome, meu nome, isso é a patente. E comecei a procurar outros elementos pra ingressar no grupo. Só tinha o Neno e o Mingo, que tinham saído do Jordans. Aí achamos o Risonho. O Risonho veio de Valparaíso, tocava numa orquestra lá. E não me chamava Risonho, ele me chamava Waldemar Mozena. E eu falei pra ele, vou trocar esse nome. Waldemar Mozena não dá. Como você sorrir muito, Risonho. Passou a ser Risonho. Então era Neno, Risonho, Mingo. E o Manito andava de sax, de baixo do braço, pra lá e pra cá. Não se firmava em lugar nenhum. E o pessoal não gostava muito dele, porque ele era um camarada vulgazão, sabe? Mas eu falei, olha, ele é um grande músico. Eu vou ver se eu aproveito esse cara. Mas eu vou dar aí um blá blá lá nele, pra ele não bobear, se eu não tiver ele do grupo. Aí eu falei com o Manito, o Manito tinha interesse em entrar no grupo. E ele passou a ingressar no grupo. Nós começamos a ensaiar e pegamos um baterista. Palácio Amalá, aqui em São Paulo, tinha uma orquestra grande. Peguei o baterista de lá, que tinha interesse em entrar no grupo. E passamos a ensaiar com eles. Acontece que esse baterista queria cachê pra ensaiar. Quem tá acostumado com a orquestra que ganharam cachê? Eu falei, não tem dinheiro. Se você quiser entrar, vestir a camisa dos Clevers, vamos lá. Não, não, então vou parar. Aí o Neno falou, o meu irmão conhece um camarada de Itariri, o Luizinho. E ele toca a bateria. Não toca essas coisas, mas o avô deu uma bateria nova pra ele. E ele pode trazer a bateria e tocar. E o Manito deu uma orientação a ele sobre isso. Eu disse, tá bom, então traga ele aí. Me apresentaram o Luiz Franco Tomaz. Falou, esse aqui é o baterista pra entrar nos Clevers. Eu falei, disseram que você não toca lá essas coisas. Eu disse, é, eu toco. Como a banda é uma banda que vai ser uma banda profissional, eu preciso ter uns treinamentos. Então eu falei, o Manito vai te dar orientação. E o Manito ensinou ele, pegar a baqueta. Tocar e tal. Passou a tocar lá, ficou bem. Tá bom, então fizemos o grupo. Mingo, Neno, Manito, Rezonho. E o Luiz falou com o Tomaz. Aí eu disse pra ele, puxa, você ganhou essa bateria do teu avô, caramba. Eu vou mudar teu nome. Que nome você vai me dar? Eu disse, Netinho. Ah, mas esse nome não. Eu falei, Netinho, homenagem ao teu avô. Ah, mas eu sou conhecido lá em Itariri como o Luizinho. Falei, lá em Itariri você é conhecido como o Luizinho. Que lá você tá começando. Você toca mais sino de igreja do que toca bateria. Então agora você vai ser o grande profissional. Você tem que aceitar esse nome. Ah, tá bom, então vou aceitar. E aceitou. E aí os Clevers precisavam gravar também com os demais. Eu falei, vou falar com o Diogo Muleiro. Diogo Muleiro era da dupla Palmeira e Biá. Diogo era o Palmeira. Era diretor da Continental. Falei, Palmeira, estou lançando aí um grupo chamado The Clevers. Você não queria aceitá-los pra ser o artista da Continental? Porque agora o rock tá na onda. Ele falou assim, eu vou mandar o Francisco Petrônio lá no seu programa. Eles tocam lá? Tocam. Mandaram o Francisco Petrônio, porque o Petrônio era assessor dele. Era o cantor também, assessor do Palmeira. Ele mandou o Petrônio lá na Rádio Nacional. Domingo eu fazia o programa, aliás, ao sábado eu fazia ao vivo. E o Petrônio viu um grupo furado. Não tenho dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. O Manito tocava maravilhosamente bem e se influenciava. Aí fomos lá pra Continental, contratados. E quando nós preparávamos o repertório pra gravar, o Manito falou. Aguilar, você sabe que sou espanhol, né? Eu falei, sim, claro. Então, eu tenho uma música aí, espanhola, que eu gostaria de gravar em ritmo de twist. Aí eu falei pra ele, que música? Ele falou, é Relicário. Eu falei, então, tinha até o arranjo pronto? Ele falou, não, vamos fazer o arranjo. Não, deixa que eu falo com o Poli. Poli era um... tocava cavaquinho nas gravações. Era um grande músico. Aí o Poli fez os arranjos do grupo, entre os quais o Relicário. E eles gravaram 78 rotações. Gravaram o Relicário. Olha, eu fiz o contrato com os Clevers, no programa do Enzo de Amédia Páscoa, que era um grande renderista. E falei pro Enzo, a primeira música a ser tocada do Clever é Você Que Vai Tocar. Ficou todo feliz, porque era maravilhoso lançar um artista. E ele que fez o lançamento no programa dele. Como tinha aquele refrão, Olê! Aqui passou-se a tocar nos estádios de futebol e o pessoal, quando tocava a música, gritava Olê! Era uma coisa incrível. Aí, estouraram. Depois disso, eu comecei a gravar a LP. Gravou um, gravou dois, gravou três, quatro. E assim foi. E eu comecei a colocar nos LPs no título, Os Incríveis da Clevers. E isso foi uma coisa que enalteceu toda a programação da Rádio Nacional, que era a Vitro Costa. E eles acabaram indo pro televisão. Televisão primeiro, TV Paulista, Canal 5. Depois TV Celso, Canal 9. Depois TV Record. Antes da Jovem Guarda, é claro. Fazer o programa lá, A Reina da Juventude. Eu nasci o LP com esse nome. E eu fazia o programa Reina da Juventude. E a Rita Pavone veio ao Brasil pra fazer Record, fazer lá um programa à noite. Ela trouxe só o pianista dela, porque não ia poder trazer um grupo, ficava muito caro. E como tava só um rapaz que tocava piano, eu falei, vou convidar a Rita pra vir no meu programa, ver se ela aceita receber uma guitarra prateada, né? Mandei pratear, fazer lá no Janine. Falei com a Rita Pavone e tal. Falei, é, fala com o Ted Reno. Tá bom. Falei com o Ted Reno. O Ted Reno falou, ah, ela pode ir, mas não vai cantar. Falei, não tem problema, não. É só pra entregar a guitarra pra ela e fazer uma homenagem a ela. Tá bom. Ela foi e eu falei pra ele, ataca didátimo martelo. Eles atacaram didátimo martelo. Ela acabou cantando, porque ficou empolgada. Entreguei a guitarra pra ela. Aí o Ted Reno viu que ela cantou e falou, ó, você me empresta o grupo pra tocar pra ela à noite, porque nós não trouxemos um grupo musical, só o pianista emprestei o grupo, aliás, o grupo pra ela. Eles passaram a fazer a programação dela. Foi um sucesso na época, estourou. Aí eu aproveitei e fiz a onda, né? Falei, vou, o Ted, que não levo pra Itália fazer o turnê com a Rita. Ah, mas não tem cachê. Falei, não tem, não tem problema. Paga aí de volta. Eu mando eles com você. Traga os LPs dele. Eu quero ouvir. Então eu levei lá pro hotel. Ele ouviu os LPs, gostou. E falou pra mim, então vai ser em cachê. Falei, vai. Só que eu queria uma coisa de você. O romance da Rita com o netinho. Porque o netinho é um galã. Isso vai ajudar muito o grupo a ela aceitar. Só de falar que namora o netinho, nossa, isso vai dar um valor muito grande pro grupo. Valer mais do que o cachê. Ah, não, mas eu não posso fazer isso. Por que, Ted? Sou noivo dela. Eu sei que você é noivo dela. Mas é pra inglês ver. Depois ele desfaz. Aí, vamos pensar. Quando ela chegou na Itália, que ela voltou, ela declarou lá que estava apaixonada pelo netinho, Scraver. Foi uma jogada dele também lá. E levou o grupo. Levou pra lá. Bom, foi um sucesso. E eu não pude ir, porque eu tinha os programas de rádio, televisão. Naquele tempo eu não podia gravar como grava hoje. Era difícil, porque ficava caro uma gravação. Eu não sabia o tempo que eu ia permanecer com eles lá na Itália. Ela também não saberia se de lá viajariam pra outro país. Sei lá. Aí tinha um camarada aqui em São Paulo que produziu um programa pra ele na TV Record. Chama Brancato Júnior. E o Brancato me procurou e disse, Aguilar, poxa, você não vai poder viajar. Deixa eu levar uns meninos pra você. Eu cuido deles lá. E se tiver dinheiro na parada, eu mando pra você. A sua parte, não sei o que. Eu achei interessante. Falei, ah, então, eu vou pensar. Pensei, mas não falei com ninguém. Nem também fiz contrato nenhum, aceitei. E ele foi com o grupo pra lá, dei a minha passagem pra ele. E ele mantinha contato comigo por escrito, mandando cartas sempre, tá tudo bem e tal. Quando o grupo começou a ganhar dinheiro, não vinha dinheiro. Eu falei, mas escuta, você não disse que ia mandar um cachê pra mim? Do meu direito? Ele falou, ah, mas é que eles estão comprando instrumento. Então, precisando gastar. Mas eu não autorizei. Onde é que tá autorizado isso? Aí comecei a criar a casa. Ele, acho que com receio de eu tirá-lo, começou a fazer a cabeça deles lá. Eles eram jovens ainda. Não tinha malícia da vida, das coisas. Ele ameaçou abandoná-los lá. Eles iam perder. Aí, o que eles fizeram? Falei, como é que eu vou fazer? Eu preciso ficar com você aqui. Então, você tem que deixar do Aguilar. Tirar fora o Aguilar. E eles acabaram lá fazendo um acerto. E eles voltaram aqui ao Brasil. Viemos romper com você, Aguilar. Por quê? Não, vamos trabalhar com o Brancato. Porque não dá certo com você. Você tá aí com os The Flyers, um outro grupo. Já tá lançando outro grupo. Daqui a pouco você já tá com eles. A gente vai perder. Bom, confusão. Eu disse, bom, o patente é minha. Você lembra que vocês me autorizaram? Eu disse, tá bom. Eles não queriam. Então, já fizemos o nome. Agora vamos ter que usar esse nome. Negativo. Então, vamos usar um outro nome. Então, se vocês quiserem. Menos esse. Vamos usar Os Incríveis. Os Incríveis também é meu. É título do LP. Ah, mas você tá registrado? Não, mas faz parte. Ah, mas então, não sei o que. Foram para o rádio. E nas emissoras de rádio me queimaram. Queimaram. Falaram mal de mim. Muita coisa não era. E eu não tinha como sair. Eu chorei. Fiquei triste. Acabei abandonando o rádio. Voltei a ser jornalista repórter. Da Globo. Fazer o Jornal Nacional. Jornal Luj. Outras reportagens. E abandonei o rádio naquela época, naquele tempo. Até que foi passando o tempo. E veio a Jovem Guarda. E a Jovem Guarda, o Roberto Carlos. Já estava em minhas mãos antes. Que o Chacrinha eu trouxe do Rio de Janeiro. Para que eu lançasse em São Paulo. Ele deixou de fazer Balsanova. Mas gravou lá no Rio Malena. Foi a música fora de Balsanova. E disseram para o Roberto que para fazer isso aí tinha que vir no meu programa. O Chacrinha me falou. Aguilar, tem um camarada no Rio de Janeiro. Eu tenho muita amizade com a mãe dele. E ela me pediu para falar com você. Porque você é uma lenda viva no Rio. Você é conhecido demais lá. O pessoal fala muito do seu programa. E vindo a São Paulo, a gente faz sucesso. Ela falou. Mas o Roberto, meu filho, já tentou. João Gilberto não deu. Tito Mardi não deu. Ele começou no início com aquele cowboy. O Bobby Nelson também não deu. Agora ele gravou uma lenda. Ele está achando que essa música pode fazer sucesso. Principalmente em São Paulo. Se você não poderia ajudá-lo. Eu falei. Olha, Chacrinha. Eu ajudar posso. Eu não posso fazer milagre. Se ele tiver talento, ele vai fazer sucesso. Se não tiver, também não vai. O Chacrinha trouxe o Roberto. O Roberto me conheceu no Lorde Palacetel, ali na Rua das Palmeiras. Me viu lá no hotel. Me cumprimentou. A jeitinha dele é humilde. Eu falei. Olha, Roberto. Eu vou fazer tudo pelo Chacrinha. Agora, eu não te conheço ainda. Não sei de você. Sei que você é tentor bossa nova. Mas se você vai mudar o teu ritmo para outro. Sei lá. O meu programa é pesado. Aí ele falou. Não. Eu queria que você me lançasse. Aí ele falou. Tá bom. Aí eu comecei a levar o Roberto na Rua Nacional. Ritmos para a Juventude. O Rony Cord era o maior sucesso da época. Ele falou. Deixa eu tirar uma fotografia com o Rony Cord. Eu falei. Tá. Vamos tirar. Até saiu publicado essa foto na época. E o Roberto pedia muitas coisas. Eu fazendo por ele. Aí ele chegou a ver de me levar na televisão. Eu falei. Roberto. Eu vou te levar na televisão. Vamos ver. Se o grupo te acompanha. Uma lena aí. É tudo. Eu estou acostumado a tocar rock. Aí ele falou. Vamos lá. Vamos ver. Falei com o Jordan. Jordan. Não quis acompanhar o Roberto. Jet Black. Muito menos ainda. A voz pequena aqui lá. O cara canta. Não dá não. Não dá. Aí eu falei com o Roberto. Ele falou. Posso ir de violão? Eu falei. Então. Como o Xavier me pediu. Eu queria ajudar o Roberto. De qualquer maneira. Aí eu falei. Vai. Vamos ver o que que dá. Aí ele foi de violão. Cantou uma lena. Mas ficou cantando uma lena. Toda semana que ele aparecia. Eu falei. Tem que cantar rock, Roberto. Você já me levou na tua casa aqui em São Paulo. Você mudou pra cá. Tem lá uma foto do Elvis na tua parede. Poxa. Qual é que é a sua? Você canta essas músicas. E o Elvis. Você não canta nada do Elvis. Ele falou. É. Pois é. Mas eu sou cantor romântico. Não. Falei. Não. Mas tem que gravar rock. Aí ele falou. Vamos falar com o Erasmo. Que ele é rock. Vamos ver o que ele disse. Tá bom. Então fala com o Erasmo. Falou com o Erasmo. O Erasmo fez o Splish Press pra ele. Do Bob Derry. Aí ele apareceu no programa. Falei. Eu gravei uma música. Não é rock. Mas é bem alegre. Tinha o Splish Press. Eu falei. Quem sabe dá certo. Aí ele cantou com o Playback. E foi um sucesso muito grande. Até a gravadora dele. A CBS. Falou. O Evandro. Cheguei lá. Vou contratar uma divulgadora pra ele. Porque essa música vai estourar. Viu. Falei. É bom. Porque assim. O Brasil inteiro vai conhecê-lo. E vai tocar sua música. Eu queria que todo mundo tocasse. Pra ajudar o Chacrinha. Aí contrataram a Edi Silva. Que era das Corigadas. Era uma empresa que divulgava discos de artistas. Tiraram ela de lá. E foi contratada pelo Roberto Carlos. O Geraldo Alves era um sanfoneiro. Que saia com o Roberto nos circos. Pra tocar pra ele. Ele cantava em circo. E acabou sendo empresário. Primeiro empresário do Roberto Carlos. Geraldo Alves. Maurem Mineiro. Até hoje. Aí o Roberto sobressaiu. Todo mundo passou a falar do Roberto. Gostar do Roberto. E o Roberto saiu. Do meu programa. Para todos os programas. Até me lembro que o Silvio Santos. Queria o Roberto no programa dele. Ele falava comigo. Eu falei lá. Vê se você consegue o Roberto pra mim. Porque eu não tenho o Cachê. Naquele tempo. E eu precisaria do Roberto. Porque ele tá estourado aí com essa música. Falei com o Roberto. O Roberto falou. Mas não tem cachezinho. Não tem. Vai sem cachê o Roberto. Pra começar é assim. Aí cantava no programa do Silvio Santos. Até que ele virou esse monstro sagrado da música popular brasileira. Mas propriamente o rock. Tiro rock. Tá aí fazendo sucesso com músicas suaves. Músicas mais elevadas. Enfim. Não preciso dizer mais nada. Hoje é meu grande amigo. Ele fala. Sempre pode falar de mim. Mas coisas boas. Porque tem gente que fala. Fala mal. Roberto nunca falou. Pelo contrário. Onde ele me vê. Ele me recebe com carinho. Com amor. Eu também. Quando tem esse negócio de navio. Ele manda o convite. Quer que eu vá. Ele tá me convidando. Você pega a casa dele. Eu nunca fui. Porque eu falava. O que eu vou fazer lá. Eu já gravo com ele no navio. Gravo com ele nos shows. Mas ele não gosta. Ele quer que eu vá lá na casa dele. Aí foi quando eu já liguei pra ele. Botei meu filho na jogada. Fui lá. Fazer uma entrevista com ele sobre o Sandy Júnior. Meu filho é produtor. E assim vai a vida. Mas o Roberto quando ele. Quando eu parei com o programa aqui. Veja bem. Ele foi contratado pela TV Record. Porque ele participava dos meus programas na TV Record. Era um programa Reino da Juventude. E o Roberto participava assinuamente. E depois que ele estourou com os princípios de preste. Participava mais e mais. Então o Roberto era visto lá na Record. Marcos Lázaro foi um homem do Perón. O Perón caiu. Ele veio para o Brasil fugido. Para não ser preso. Porque ele era o homem do Perón. Então o Marcos Lázaro trabalhou um tempo com o Calbim Peixoto. Roberto Livre como empresário. Mais tarde ele trabalhou com a Elis Regina. Quando ele trabalhou com a Elis Regina. Ele fez um contrato de sociedade com o Paulinho. Machado de Carvalho na Record. Para poderem fazer programas. E resultava em cachês para eles. Marcos Lázaro falou para o Paulinho. Aguilar saiu daqui. Voltou para... Agora é Globo. Ele foi obrigado a voltar para lá. Ficou vazio. E para ele fazer futebol não dá para fazer. Porque eles não deixam. Aí vamos convidar o Roberto Carlos. Porque a gente convidou o Onicord. Ele não aceitou. O pai dele não quis que ele fizesse. Porque ele disse que o meu filho é só cantor. Não é apresentador. Então o Roberto pode estourar e fazer sucesso. Aí o Paulinho autorizou. E o Roberto foi para lá para a Record. Ele voltou para a Record. Porque ele já estava no mesmo programa. E a Jovem Guarda nasceu em razão dos meus programas. Do meu programa lá especificamente. E aí o Roberto falou assim. Aguilar, na estreia eu vou te convidar. Você vai lá na Jovem Guarda. Falar no ar sobre a minha apresentação no seu programa. E agora eu fazendo o programa. Você me apresenta. Eu fazendo o programa de juventude. Tá bom. E eu fui. Na coxia tem um buraquinho lá. Eu fiquei olhando. O Roberto lá dentro do palco. Até a hora dele me chamar. Eu vi o produtor do Roberto Carlos. Dizendo assim. Com a mão. E ele falando. Tudo viajesto. Mas não entendia o que eles estavam falando. Era um manga. De jeito nenhum. Não sei o que. Eu vi que eles estavam falando sobre a minha pessoa. O Roberto veio lá fora. Ele disse que não. Ele não me deixa chamar. Ele disse que não. Não fica legal. Que você saiu daqui. Não tem mais nada a ver. Então eu não vou poder fazer isso. Então é o seguinte. Você está lançando novos Clevers. Eu estou lançando aí uma nova banda. Então eu vou promover para você. Falei. Tá bom. Fico grato. É a mesma coisa. E deixei para lá. E ele passou a promover os Clevers. E a segunda formação dos Clevers. Porque eu deixei os incríveis. A segunda formação. Eles se vestiam que nem os Beatles. Eram meninos bonitos. E eu comprei um Calhambeck da Copacabana Disco. O Vitale tinha um Ford 29 na garagem. Ele me deu a ideia. Por que você não comprou esse Fordinho? Estou vendo baratinho. E eles vão de Ford. Do Calhambeck lá na TV Record. E eles iam. Eram assediados. Eram bem vistos. E o Roberto acho que se inspirou nisso. Lançou esse carro do Calhambeck. E lançou a música Calhambeck. E eu também tive um bom resultado. Porque os Clevers cresceram. Passaram a fazer muitos shows. Até que acabei deixando para lá. Eles foram para o Beco. No Beco eles eram outro empresário. Depois desmancharam o grupo. E um mudou para Ribeirão Preto. E outros ficaram por aqui. Outros já faleceram. Nessa época houve esse resultado. E o Roberto passou a fazer Jovem Guarda. E estourou. Mas quando o Roberto deixou o Jovem Guarda. Em 68. A Wanderleia e o Erasmo Carlos. Combinam de continuar o programa. Mas não deu audiência. Precisava de o Roberto Carlos lá. Sem o Roberto não adiantava nada. Acabou o Jovem Guarda. Mas não acabou. Acabou o programa. Mas não acabou. O Jovem Guarda existe até hoje. Eu andei. Depois desses anos todos. Fazendo shows. Fazia shows na Casa de Portugal. Fazia shows no interior. Fazia shows aqui. No Clube Homes. Que é um clube maravilhoso. E levava os artistas. Dava um cachezinho. Não pagava muito. Porque eu tinha que tomar cuidado. Para não perder dinheiro. Mas na Casa de Portugal. Eu fiz vários shows. Entre os quais. Levei o Manito. Que já estava em cadeira de roda. Tinha operado as cordas vocais. Não estava mais falando. Foi uma emoção muito grande. Eu convidei o Osmar Santos. Que é outro candeirante. Para entregar um troféu a ele. De 60 anos de atividade. Então fiz a plateia chorar. Eu também chorei de emoção. Foi o grande jogo da época. O Manito morreu. Depois de uma semana. Então esse foi um acontecimento. Que eu guardei na minha alma. No meu coração. E no Clube Homens. Eu levei a banda Renato Sesburcaps. Levei Os Incríveis. Já são meus amigos. Aliás é um só que existe. Netinho. Mas os outros que faleceram. Como o Mingo também. O Mingo que era meu inimigo. Ficou meu amigo. Pediu desculpa. E tudo que tinha. Se arrependeram de brigar comigo. Porque o Brancada abandonou eles na Itália. E veio embora. E deixou eles sozinhos lá depois. E aconteceu o que ele queria. O dinheiro. Só isso. Mais nada. Foi ser uma passagem muito importante na minha vida. Vendo também esse final dele. O Mingo que tinha montado o estúdio. Ele pegou da Prefeitura de São Paulo. Para fazer 30 anos de Jovem Guarda. Ele me contratou. Eu que apresentei no Iagabaú. O 30 anos de Jovem Guarda. Foi uma coisa maravilhosa para mim. Voltei assim com uma saudade muito grande. Do grande público. Então fiz isso aí. E no Clube Rômulo fiz uns 6 shows. Tudo super lotados. Levei Ronifão. Levei Eduardo Araújo. Vanderlei eu fiz uns 50 anos de Jovem Guarda. comemorando no Clube Rômulo. Só não levei o Roberto porque é difícil. Muito difícil por causa da Globo também. Era um homem também que deixou de cantar, de salva com punha. Cantava e botava na internet. Que hoje se usa muito a internet para isso, né? Mas ele me deu. Quando você deu uma entrevista de um show que ele veio fazer em São Paulo. Entreguei troféu para ele. Entreguei para Vandelec. Um troféuzinho muito importante. Que eu guardo no meu coração. Porque foi o último da minha vida. Creio eu, né? Que tenha feito isso com os artistas. Porque eu parei de fazer shows. Eu tenho 93 anos. Nessa idade eu, para ficar em pé no palco, não estava muito fácil. Tenho medo de cair. Já caí várias vezes aí por aí. Inclusive já caí lá no próprio Clube Rômulo. Cair de não enxergar direito. É a vida, né? Faz parte. É, eu estou hoje na rádio Calhambé. Que é uma rádio da internet pelo Google. Chama Jovem Estade de Domingo. Aproveitei esse nome da música do Roberto. Que é muito importante e é interessante. Esse programa está no ar há dois anos. Depois da pandemia. Porque eu fiz 15 anos de rádio Capital. Até chegar a pandemia, né? Esses 15 anos que eu vim na Capital. Foi um grande sucesso também. E na rádio Calhambé. Eu faço das 12 às 13 horas, nos domingos. Com reprise ao sábado, no mesmo horário. Então, a minha vida ainda é o rádio. Não deixa de estar na minha veia. Porque o rock, ele é empolgante. Ele vem lá de Chuck Berry, Elvis e tantos outros. Depois veio o twist. Esse ritmo vem do negro, né? Prevalece pela popularidade do ritmo. O ritmo muito popular. E não vai deixar de existir nunca. Porque é empolgante. É uma coisa que fica na alma, no coração da gente. Eu, por exemplo, era um homem que pensava só na música sertanejo. Tanto que eu fazia antigamente, quando jovenzinho, programa de rádio sertanejo. Amava. E eu fui empolgar com o rock, depois que eu assisti um filme. Rock on the clock, que a Nora Ney foi a primeira gravadora brasileira, a primeira cantora brasileira a gravar. Porque ela falava bem inglês. Depois o Calbi veio com o rock em Copacabana do Miguel Gustavo. Depois vieram os outros. E é difícil isso ter um fim. Eu acho que não vai ter fim. E isso vai se renovar, vai se auto-firmar ainda no coração de todos os que gostam de música. Porque música é elevação, saúde, amor, saudade, um monte de coisa.